Oi, voltamos à nossa conversa sobre psicologia e mediunidade, no livro Adenauer de Novaes. Bom, hoje falaremos sobre o eu cindido no fenômeno mediúnico. Nossa, mas o que isso significa? Vocês vão saber. Bom, todo indivíduo que exerce a mediunidade ostensivamente, o que significa ostensivamente que é um médium muito desenvolvido. Todo indivíduo que exerce esse tipo de mediunidade também, por muito tempo, flexibiliza naturalmente a relação entre a consciência e o inconsciente de tal forma que as portas do inconsciente ficam muito abertas, abertas por demais. É natural que corra o risco de assimilar os símbolos existentes no inconsciente, vivenciando-os novamente. O ego não só fica exposto às influências dos complexos, como também a maior possibilidade de identificar-se com personas vividas em outras encarnações. Aí vamos colocar aqui um parênteses, vamos abrir um parênteses para explicar o que são personas. O termo persona deriva das máscaras que os autores gregos usavam para os diversos papéis ou personalidades que interpretavam. É o aspecto ideal do eu que se apresenta ao mundo e que se forma pela necessidade de adaptação e convivência pessoal. É o que se pensa que é. Muitas vezes a persona é influenciada pela psique coletiva, confundindo nossas ações como se fossem individuais. Ela representa um pacto entre o indivíduo e a sociedade, sendo um conjunto de personalidades ou uma multiplicidade de pessoas numa só. A identificação do ego com a persona, quando ocorre, provoca o afastamento de nossa identidade pessoal, isto é, corremos o risco de não sabermos quem realmente somos. E esta explicaçãozinha vem do conceito extraído do livro Sonhos e Mensagens da Alma, do mesmo autor. Ok? Então vamos continuar a nossa leiturazinha, tá bem? Então, a identificação do ego com uma persona do passado reencarnatório pode ocorrer sempre que uma experiência emocionalmente forte tenha sido vivida pelo espírito, sem que ele tenha conseguido dela desligar-se. A mediunidade exercida com equilíbrio exige um ego maduro e estruturado a fim de que essa possibilidade seja reduzida. Quando ela ocorre, dá-se uma espécie de cisão no ego que fica dividido entre a realidade atual e os conteúdos inconscientes. Um ego maduro e estruturado é aquele que, dentre outras qualidades, guarda uma estreita relação com o self. é autodeterminado, sabe evitar e identificar-se com a psique coletiva, bem como separa sua vida privada de sua tarefa mediúnica. O médico cujo ego é maduro não se auto-intitula missionário, nem aceita tal condição. Não vive exclusivamente a este papel, por conta da necessidade de viver a vida na matéria, imerso nas ocupações normais da sociedade encarnada. A cisão do eu, típica na esquizofrenia, pode ocorrer no fenômeno mediúnico em face da profunda conexão entre mentes que se alinham numa mesma frequência, quando uma delas sucumbe à outra. Na esquizofrenia, a cisão não tem o devido controle nem é consciente ao indivíduo, que, impossibilitado de qualquer coisa fazer, se vê em realidades distintas e conflituosas. Num momento, se vê envolvido por uma experiência vivida no passado reencarnatório. Noutro, se vê em contato com entidades desencarnadas. E, noutro ainda, se vê, se percebe, vivendo na realidade atual. Muitas vezes, as três experiências emocionais se juntam promovendo um grande transtorno psíquico. No fenômeno mediúnico, não é muito diferente. Porém, o eu que cinde não perde o domínio sobre aquele que deseja se comunicar, nem tampouco sobre suas próprias experiências regressas. Mesmo nos momentos de lucidez e de efetivo contato com a personalidade atual, consciente da realidade, o portador da esquizofrenia sabe que sua mente vive em constante instabilidade, na qual a cisão pode ser inevitável. No transtorno psíquico, a cisão do eu caracteriza-se pela perda do controle sobre a consciência, onde o ego não consegue o domínio dos seus conteúdos. Isto é, torna-se incapaz de manter-se como ordenador daquele campo. No fenômeno mediúnico, muito embora possa haver perda do controle sobre a consciência, o próprio médium, temporariamente desconectado, de parte dela, que fica no córtex, mantém o controle sobre o que ocorre. A consciência é mantida, porém a energia psíquica não está totalmente voltada para seus conteúdos, o que caracteriza um estado alterado dela. Essa cisão decorre de um poderoso mecanismo de desconexão do ego, que perde sua autonomia pelo predomínio, que permite a outro ego expressar-se. Quando o ego se identifica com uma ou mais personas, que aí eles chamam de ego-identidade, ou quando se conecta com um intenso complexo emocional inconsciente, pode também, caso não haja controle do médium, haver uma cisão. A cisão do ego-identidade presente decorre de uma fragilidade por conta da não aceitação de si mesmo e de uma identificação externa não consciente. A identificação do ego atual com uma persona passada também decorre da intensidade como ela foi vivida, da importância que atribui a ela e das influências espirituais que ele atrai. O fortalecimento do ego-identidade é fundamental para que aquela identificação não se dê ou para que tenha pouca influência. Esse fortalecimento, que será importante para evitar a cisão do ego ou do eu, é favorecido pelos estímulos maternos e paternos na idade infantil, que é a primeira infância, até a adolescência. Estimular é identificar reais qualidades na criança e verbalizar a ela sua importância e o uso adequado de suas habilidades. No início da puberdade, geralmente a partir dos nove anos, a reencarnação do espírito ainda está por se completar e o ego-identidade que ele está formando ainda se encontra tímido e não constituído integralmente. É nessa fase que o indivíduo se torna suscetível aos estímulos oriundos de figuras referenciais pai, mãe, irmãos mais velhos, amigos, etc. Como também propenso à assimilação dos componentes característicos de personas de vidas passadas. E aqui vamos fazer um parênteses para explicar o que é o ego. O ego é uma função da consciência que tem a prioridade de associar conteúdos dando-lhes energia psíquica. É também um complexo. Quando o espírito o toma como representação de sua identidade torna-se ego-identidade. Ok? Então, a mediunidade explícita nessa fase tende a contribuir para a cisão do eu se não devidamente educada. A criança que a presente deve ser devidamente orientada sem repressões dogmáticas nem estímulo ao uso irresponsável. Nas esquizofrenias e em certas psicoses nas quais o eu se encontra acendido a mediunidade também é componente que contribui para que tal cisão ocorra. Nelas, a educação mediúnica deve ser feita a partir da provocação de um temporário bloqueio. Daqui a pouco eu volto. Sof! Sof! E aí Tchau.